Notícia importante no São Paulo, Júlio Cazares negocia com um investidor internacional e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou trazer todos os detalhes. Bora comentar também a respeito de Renato Gaúcho, especulado no Fluminense, quanto o Cruzeiro precisará pagar se quiser contratar Edu, artilheiro da Série B. Tem ainda informações sobre o novo executivo de futebol do Vasco da Gama, como é que o Corinthians vai se ajeitar com a saída do Carlos Brasil. Eu trago ainda detalhes sobre a busca do Palmeiras por um goleiro reserva para o Everton, Jorge Jesus, falando a respeito das especulações de que vai deixar o Benfica ainda nessa semana, além de muitas outras informações. Tudo isso a partir de agora, não se antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol, mercado de transferências, bastidores, negociações, salário e muito mais. Para não perder nada, é só ativar o Se Inscrever e ativar as notificações para ser notificado toda vez que a gente fizer vídeo novo, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem o patrocínio de Bet and You, casa de apostas bastante conhecida no exterior e que vem ganhando cada vez mais seguidores no Brasil. Você consegue fazer seu cadastro e todos os depósitos de maneira bem rápida, fácil e segura, pelo celular ou pelo computador, para você não perder tempo na hora de começar a brincar. Na Bet and You dá para apostar em todo tipo de jogo. São mais de mil eventos por dia, com futebol, basquete, tênis, vôlei, MMA, entre outras opções. Mas hoje eu quero falar sobre Bayern de Munique e Barcelona, jogo gigante, importantíssimo nessa quarta-feira na Allianz Arena pela Champions League. Vitória do Bayern de Munique pagando R$1,65, o empate pagando R$4,88 e o Barcelona, que precisa vencer para se classificar para o mata-mata, pagando R$4,38. Também nessa quarta-feira tem Benfica e Dinamo de Kiev, outro jogo do grupo. O Benfica é bastante interessado na partida do Barcelona. Se der Benfica, jogando em casa, vitória pagando R$1,33. O empate paga R$5,45 e a vitória dos ucranianos paga R$9,80. E tem mais, todos os dias a Betindu ainda apresenta o jogo do dia, mostrando as melhores ofertas, além das apostas ao vivo, odds altas, pagamento rápido e atendimento com suporte 24 horas. Para fechar, quero falar sobre o bônus da Betindu, de 100% do valor do seu depósito até 110€, utilizando o cupom Nicola. Não vai ficar fora dessa, né? Vou deixar agora mesmo o link no comentário fixo. Você vai lá, acessa o link, se cadastra e aproveita todas essas opções. Agora sim, bora começar o vídeo com o giro de notícias. A primeira informação vem da França, Nenê, que pertence ao Vasco da Gama, foi recebido como convidado de honra no jogo do PSG contra o Bruges. Jogo da Champions League, o Nenê passou três temporadas por lá, é ídolo do torcedor do PSG e teve até a oportunidade de bater um papo com o Lionel Messi. O PSG venceu 4x1 e está classificado para a fase de mata-mata como o segundo do seu grupo. Bora contar também que o Corinthians foi denunciado pelo STJD por invasão de campo. Isso aconteceu no jogo contra o Santos. Há uma reincidência no Corinthians, por isso a multa pode chegar até 100 mil reais. Já que falei sobre o Corinthians, quero contar também que Janderson, que tem feito sucesso com a camisa do Atlético Goianiense, está liberado para procurar clube. O Corinthians não pretende utilizar o Janderson na próxima temporada, atacante de 22 anos, que tem sido a titular absoluto do Dragão, inclusive com gols e assistências importantes nessa reta final de campeonato brasileiro. O Atlético Goianiense é um dos pretendentes. A ideia do Corinthians era negociá-lo em definitivo. Para completar o giro, quero falar sobre o São Paulo, que aceitou uma proposta de 1 milhão e 100 mil dólares, ou 6 milhões e 200 mil reais, e vai vender o Jean, goleiro que foi contratado anos atrás do Bahia. Ele vai ficar em definitivo no Serro Portém. Estava emprestado desde o início da temporada, foi decisivo na conquista do título paraguaio, e agora vai ser jogador em definitivo do Serro. Beleza? Bom, contei para vocês na manhã dessa terça-feira, que um empresário, ex-jogador, dono de um clube em Portugal, me contou que o Jorge Jesus tem um acordo para deixar o Benfica depois da rodada dessa quarta-feira na Champions League. O Benfica tem a oportunidade de se classificar, mas passando ou não de fase, o JJ vai chegar a um acordo para a rescisão do contrato com o Benfica, para assumir o Flamengo. Muita pressão do torcedor, uma relação ruim do JJ com os jogadores, enfim, aquela coisa toda. Se você não assistiu ao vídeo, vou deixar o link para você ver. A novidade dessa terça-feira é a entrevista que o JJ concedeu de forma coletiva antes da partida contra o Dinamo de Kiev, joga nessa quarta, nessa terça ele falou, e tentou diminuir o barulho em cima dessa notícia, em cima de todas as especulações de que ele pode treinar o Flamengo. A frase do JJ foi a seguinte, abre aspas, Estou focado, focado no Benfica e naquilo que temos nos últimos 25 jogos. Tentei passar para a equipe o que nos aconteceu contra o Sporting. Derrota por 3 a 1 em casa, diante do rival. E ele completa, Ninguém está acostumado a perder para um rival. Isso já faz parte do passado. JJ ainda perguntou sobre a possibilidade de eliminar o Barcelona. Hoje o Benfica é o terceiro colocado, Mas se vencer o Dinamo, só não será segundo. Ou seja, só não irá para a fase de mata-mata se o Barcelona vencer o Bayern de Munique em Munique. E o JJ disse o seguinte, abre aspas, Temos de ganhar, não há outra hipótese. Estamos falando de uma disputa de última rodada com o Barcelona, uma equipe que nos últimos 18 anos nunca ficou de fora da fase de mata-mata. E você, acha que o JJ será o técnico do Flamengo? Está torcendo para o Benfica ser eliminado? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras, que analisa a possibilidade da contratação de um goleiro para substituir o Jailson. Tenho contado para vocês há alguns meses, semanas, que a ideia era transformar o Vinícius Silvestre no segundo goleiro. Vinícius tem tido bons jogos nessa reta final de campeonato brasileiro, ao lado dos atletas reservas, os titulares já estão em férias. Pois bem, essa decisão a respeito de contratar ou não um outro goleiro, que seria o reserva imediato do Everton, ainda não foi tomada. O Palmeiras recentemente recebeu a sugestão do nome do Marcelo Lomba, que está de saída do Internacional, o contrato termina em 31 de dezembro e não há o interesse do Colorado em renovar o contrato. O Lomba está sendo analisado, estudado. A dúvida é, vale a pena investir cerca de 200 mil, 180 mil, 160 mil num goleiro reserva, imaginando que o Everton possa ser bastante convocado para a seleção brasileira ou dar a oportunidade para o Vinícius Silvestre. Você que é palmeirense já conhece melhor o Vinícius? O que você faria? Também estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bom, bora falar a respeito do Vasco e do Corinthians. Carlos Brasil é o novo executivo de futebol do Vasco da Gama. Essa informação me foi confirmada por uma pessoa do Corinthians. O Brasil já comunicou ao Corinthians que está deixando a gerência das categorias de base. Ele fica até sexta-feira no Corinthians, cuida da mudança para o Rio de Janeiro durante o fim de semana e assume de forma oficial no Vasco da Gama o cargo de executivo a partir de segunda. Ele vai ficar no lugar do Alexandre Pássaro, que foi demitido assim que o Vasco não conseguiu a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Carlos Brasil, que é cria do Vasco, trabalhou recentemente nas categorias de base, havia sido contratado na metade do ano pelo Corinthians para cuidar da gerência da base no timão. Ganhava R$25 mil no Vasco, veio para o Corinthians para ganhar R$70 mil e vai voltar ao Vasco da Gama como executivo de futebol do time principal para ganhar mais de R$100 mil por mês. O que está sendo discutido agora é quais os outros membros da comissão técnica contratados por ele, pro Corinthians, que vão integrar essa comissão técnica fixa do Vasco da Gama. Mas é certeza que o Brasil trabalhará no Vasco, tá? A busca do Vasco por um executivo de futebol está encerrada. Alexandre Matos, Anderson Barros foram alguns dos nomes especulados. Nilton Drummond também havia sido consultado. Como é que fica no Corinthians, que vai precisar de um novo gerente para as categorias de base? Contei com exclusividade que nessa terça-feira o próprio Carlos Brasil participou de uma reunião com o Oswaldo Neto, que é o diretor da base do Corinthians. E o convidado dessa reunião foi o André Figueiredo, que é coordenador de futebol do Ceará, do time principal. A ideia do Corinthians, por sugestão do Brasil, é transformar o Figueiredo em gerente das categorias de base. Se o Figueiredo aceitar, o martelo está batido. Se não, o Corinthians vai passar a pensar num plano B. E o Fred Ismanha, ou melhor, o Pedro Ismanha, que trabalha nas categorias de base do São Paulo, seria o segundo alvo. O plano B do Corinthians, caso as negociações com o André Figueiredo não deem certo, o André voltou para a Fortaleza, vai comunicar ao pessoal. Se houver uma contraproposta, pode acabar ficando, se não, deve ser anunciado como novo gerente das categorias de base do Corinthians. Beleza? Bom, bora falar agora sobre o Cruzeiro, que segue buscando um centroavante. Muito se especulou a respeito do Cano, já contei para vocês, que não é um nome que agrada e nem cabe dentro da realidade financeira do Cruzeiro. A bola da vez é o Edu, artilheiro da Série B com 17 gols, jogador do Brusque. Ele vai para o último ano do contrato com o time catarinense. O vínculo termina em 30 de novembro de 2022. E a multa recisória é de um milhão de reais. Brusque já deixou bem claro para o Cruzeiro que topa liberar o Edu se houver o pagamento dessa multa. O Cruzeiro vai tentar convencer o time catarinense a abrir mão de parte dessa grã ou tentar um acordo, que talvez envolva jogadores ou qualquer coisa desse tipo. O Edu tem 28 anos de idade, fez uma temporada muito bacana com a camisa do Brusque. Só no Campeonato Brasileiro foram 17 gols em 33 partidas. E está dentro dessa nova realidade que o Cruzeiro busca de jogadores com fome, com vontade de vencer, mas que também tenham bastante talento. O Edu já vinha fazendo há algumas temporadas bons jogos e bastante gol por times de menor expressão. O Cruzeiro ainda não se decidiu sobre o pagamento ou não desse um milhão de reais. Essa decisão vai ser tomada assim que o Brusque se posicionar sobre aceitar ou não um parcelamento, uma troca, enfim, alguma compensação que não o pagamento de um milhão de reais. Beleza? Bom, quero falar agora sobre Renato Gaúcho, que está desempregado desde que foi mandado embora do Flamengo. A ideia do Renato era dar uma descansada, mas começou a circular um movimento muito forte dentro do Fluminense para que o Renato Gaúcho seja o técnico do Flu na próxima temporada. Ainda não há uma proposta oficial, até porque o Fluminense depende da última rodada do Campeonato Brasileiro para saber o que vai disputar. Nesse momento o Fluminense é o sétimo colocado, ou seja, garantiria vaga na pré-Libertadores. Existe a chance de o Flu pular o Red Bull Bragantino na última rodada e com o sexto lugar garantir vaga direto na fase de grupos, em vez de ter de disputar a pré-Libertadores. Seria um baita dom alento, muito mais tranquilo, iniciar uma temporada sabendo que você vai estar na fase de grupos e não na pré-Libertadores. O que o Fluminense precisa? Ele precisa vencer o seu jogo na rodada final contra a Chapecoense em casa, isso vai acontecer e torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate com o Internacional no Nabi Abichedin Bragança Paulista. Caso contrário, se o Red Bull vencer, o Flu precisa ganhar para não correr o risco de perder a vaga na pré-Libertadores. Se não tiver nem pré-Libertadores, qualquer possibilidade de Renato Gaúcho fica inviável por causa da questão financeira. Renato que tem bastante identificação com o Fluminense e boa relação com alguns dos jogadores do Flu. O próprio Rafinha, lateral direito, que é um dos especulados, para virar reforço, tem ótimo trânsito com o Renato Gaúcho. Foi o Renato quem conduziu a chegada do Rafinha ao Grêmio alguns meses atrás. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do São Paulo, com uma informação exclusiva e importante. Consegui a notícia no São Paulo de que Júlio Cazares mantém conversas, negociações com um investidor internacional. Esse investidor tem ligação com o mercado árabe. Não consigo te cravar se ele é da Arábia Saudita, se ele é dos Emirados Árabes. A informação que eu obtive é de que ele tem ligação com esse mercado árabe. Como é que funcionaria essa possibilidade de acordo? Não é uma sociedade anônima do futebol. O São Paulo não seria vendido. Até porque, para que isso existisse, o São Paulo precisaria se transformar num clube empresa. E nem existe qualquer movimento nesse sentido. O São Paulo deu um pequeno passo nessa questão quando decidiu criar uma comissão que, em até um ano, vai dizer os prós e contras a respeito da criação do clube empresa. Pode até ser um embrião essa negociação com esse investidor internacional. Mas, nesse momento, a ideia é fazer essa parceria para ter um aporte financeiro que permitiria ao São Paulo ter muito mais fôlego para fazer contratações, para aumentar sua folha salarial e para ter um time mais competitivo. Só para exemplificar, recentemente o São Paulo sondou a situação do Sorriso. O jogador tem feito um bom campeonato pelo Juventude. O Sorriso, inclusive, foi adversário do São Paulo na última segunda-feira. Até o Sorriso, que é um jogador bem pouco conhecido no mercado, hoje custa pelo menos 6 milhões de reais. Então está muito difícil contratar jogadores. E o fato da nossa moeda real estar desvalorizado em relação ao euro e ao dólar permitiria que um investidor internacional que colocasse dinheiro nem precisasse fazer um investimento tão grande para ele, mas que já representaria bastante dinheiro para o mercado nacional, especificamente para o São Paulo. Então essas conversas estão em andamento. Júlio Cazares deve viajar em janeiro para debater em loco de perto com esse investidor sobre a possibilidade de um aporte. As negociações estão em fase embrionária, mas elas já existem. É legal contar também que, paralelamente a essa questão da negociação com o investidor internacional, São Paulo não descarta a possibilidade de arrecadar verbas com o fundo investidor. São várias tentativas para tentar aumentar as receitas do São Paulo. Por último, o Tricolor também pretende aumentar bastante a receita com patrocínios, criando novas receitas até com parceiros. São Paulo já deu uma bela melhorada no que diz respeito ao faturamento com publicidade e propaganda ao longo de 2021, mas toda essa receita ainda não foi suficiente para cobrir os prejuízos, os déficits e as dívidas deixadas por leque e companhia. Então, uma das missões do departamento de marketing para 2022 é gerar ainda mais receita para que o São Paulo possa ser um time competitivo e brigue por títulos. Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e daqui a pouquinho a gente se encontra a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Fechado? Braço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho